Fala galera, tudo bem? Fernando César aqui, obrigado por assistir mais esse vídeo. Hoje nós vamos fazer uma videoaula de como eu edito meus videoclipes, meus DVDs musicais. Não sei nem se é essa a palavra correta, porque não existe mais DVD, não é mesmo? Eu postei essa semana, a gente está com um projeto grande aqui, com 11 músicas que a gente gravou na semana passada. E eu comecei a editar, fiz um stories e muita gente veio me perguntar no Instagram por que eu não utilizo o Multicam, que Multicam é mais fácil e tal. Então galera, vou dar aqui a primeira dica para vocês que estão começando ou enfim, já está aí no seu fluxo de trabalhos e tal. A primeira dica é que não existe uma regra de como chegar no resultado. Edição é muito aleatório, você pode começar pela música, você pode começar pelos cortes, você pode começar decupando, você pode começar montando o Storyteller, que é a história do seu vídeo e depois você vem encaixando as músicas. Assim, tem N formas de fazer, então não existe um jeito certo. Se alguém falar para você que essa é a regra, o jeito certo é esse, corra dessa pessoa, corra e nem olhe para trás. Porque cada um tem que desenvolver a sua forma de trabalhar e é exatamente assim que eu vou mostrar para vocês passo a passo de como eu fiz, de como eu edito e enfim, como que funciona aqui o meu flow. Bom, só para a gente entender aí como é que foi o esquema, né? Eu fui contratado para produzir, para fazer a direção de um DVD musical com cinco câmeras, né? Na verdade, de DVD eu acho que não é o melhor nome para isso, né? Ou talvez um session ou qualquer outra coisa do tipo, porque as músicas não vão para um DVD, vão só para redes sociais. A ideia era trabalhar com cinco câmeras. Então eu fiz um mapeamento, ia ser cantor mais banda, eu fiz um mapeamento ali de onde seriam as câmeras, a gravação ia ser tudo em estúdio, as pré-produções já estavam todas prontas. Inclusive, um amigo meu que produziu, o Enoque Rodolfo, um cara fantástico aí com um talento incomparável, ele fez todos os arranjos, né? Toda a produção desse DVD e eu fiquei com a parte visual, né? Tomar conta aí da captura desse clipe. Então, foi agendado um dia, uma tarde, a banda já estava ensaiada e a ideia no dia era captar ao vivo apenas bateria, baixo e os teclados, que não era para gravar ao vivo, mas acabou que rolou e gravou ao vivo ali para ter mais dinâmico. Mas as vozes, o restante lá, já estava tudo gravadinho, o pessoal só dublou. E a primeira ideia era passar pelo menos duas vezes cada música, para a gente ter várias opções aí de cortes, para ficar pelo menos aí com, se a ideia era cinco câmeras, ficar com dez pistas de vídeo para a gente ter bastante opção aí para o corte. Mas eu sugeri da gente fazer uma vez só, eu acho que fica muito mais fluido os cortes, né? E eu sugeri, então, em vez de gravar duas vezes, gravar com seis câmeras e fazer um take só. Então, esse foi o combinado. Então, chegamos lá no estúdio, montei. Lá a gente estava em quatro operadores, seis câmeras. As câmeras eram três R6, Canon R6, uma R7, que no caso eu operei ela, uma R5C, que é essa daqui que está sendo filmada, e uma R10, tá? Então, como foi o posicionamento, eu já vou mostrar aqui na tela, e vocês vão entender mais ou menos como é que estava lá o mapeamento de câmeras no nosso set, tá? Então, aqui olhando aqui a tela, a gente tem essa primeira câmera, que era a minha câmera, que eu estava na mão, eu estava com uma R7, com uma lente 85mm f2, tá? Então, eu fiz essas cenas bem close, né? E uma cena mais dinâmica, eu fiz com bastante movimento ali, tudo na mão, para a gente ter esse ataque nas cenas, tá? Então, essa seria a primeira câmera. A segunda câmera aqui, foi uma R6, com umas 50mm, que ficou mais do lado esquerdo aqui, gravando mais os instrumentos que estavam aqui, baixo e guitarra, e de vez em quando fazendo uma ceninha ali do cantor na lateral, tá? Então, esse foi o Fernando também, que trabalha com a gente que fez. Essa é uma câmera que estava, uma R6 com uma 16mm, fazendo esse plano aberto aqui, pegando a banda toda, tá? A outra câmera, o Vitor estava fazendo, acho que com uma 35mm numa R6, pegando a parte aqui do tecladista, dessa parte do violão, né? e fazendo essas cenas de apoio também lateral aqui, ok? E tinha essa cena, que era a R5C com uma 50mm, fazendo essa cena de um meio close aí do cantor, ok? E a última cena foi a R10 fazendo esse contra aqui do baterista, tá? Estão pegando todos os desenhos aí da bateria, viradas, enfim. Então, essa câmera ficou parada, fixa. Então, fixa essa, também, essa daqui estava no tripé, que o Daniel estava operando, ele estava operando, na verdade, essas duas, né? A câmera aberta e essa câmera fechada, então ele ficou operando essas duas. O Vitor na verde, eu estava na azul clara, e o Fernando na azul escuro, aliás, invertido aqui. Enfim, vocês entenderam. Então, mais ou menos esse foi o mapeamento, tá? Antes de reproduzir a música, eu pedi para o baterista fazer um ataque, né? Uma caixa lá, só para a gente bater o sync. Então, bater o sync, depois eu vim e sincronizei, acho que essa parte aí não tem muita dificuldade para vocês. E, depois do sync, eu tenho uma música da pré-gravação, que foi a base lá que eles tocaram por cima, e a gente vem começando a fazer os cortes, tá? Então, aqui eu não estou utilizando o Multicam. Eu, particularmente, acho que dá mais trabalho fazendo o Multicam do que fazer dessa forma que eu faço, né? Para mim, funciona muito bem. E é isso aí que vocês têm que encontrar. Qual é a melhor forma que vai encaixar aí no fluxo de trabalho de vocês, tá? Como que eu estou fazendo? Aqui, eu já estou editando a música 4. As três primeiras músicas eu já fiz, e, na primeira música, eu já acertei toda a parte de iluminação das câmeras e toda a parte de correção de cor, tá? A identidade de cor que eu fiz para esse clipe. E, por mais que você sete as câmeras tudo certinho lá, tudo da mesma forma, a gente trabalhou tudo com 4K, 24 frames, com o mesmo balanço de branco. Então, assim, todas as câmeras estavam iguais, mas cada lente, ela enxerga de um jeito, né? Tinha lente que era f2, tinha lente que era f1.8, tinha lente que era f1.2. Então, cada lente enxerga a luz de uma forma. Logo, mesmo você setando tudo igualzinho, tentando manter ali as mesmas configurações, vai ter uma diferença. Igual, essa cena ficou um pouquinho mais estourada, essa daqui já está um pouquinho mais contrastada, né? Também depende muito da lente que está utilizando. Enfim, então eu já fiz uma correção de cor, talvez no primeiro clipe. Eu vou pegar aqui já a base do terceiro, que eu já vou aplicar a cor, que eu prefiro até editar assim, tá? Então, eu vou selecionar tudo que está do terceiro aqui e vou voltar para o clipe 4, que é o que a gente vai editar agora, tá? Agora, um outro detalhe, como eu já fiz algumas músicas, eu estou tentando manter a mesma sequência de câmeras, né? Apesar daqui sincronizar, ficou meio aleatório, mas eu vou manter. Então, a base é a bateria ali, eu vou colocar aqui na sequência essa câmera aqui, que é a câmera aberta, depois essa fechada, e depois já, só de inverter aqui, a gente já bateu a sequência. Então, eu peguei essa correção de cor, eu vou copiar ela e já vou aplicar nisso daqui. No caso, eu faria manualmente, né? Se eu não tivesse feito, mas como eu já fiz, eu quero manter a mesma identidade em todas as músicas. Então, eu já estou copiando aqui o mesmo color board aqui e... Olha a diferença que já está. Já está bem mais contrastada. Deixa eu ver com e sem. Só para a gente mutar e desmutar aqui, ó. É só contraste, tá? Eu fechei aqui os médios tons e um pouquinho dos abertos para equalizar com as outras câmeras. Então, essa eu já copiei. Eu vou copiar os atributos da azul. Eu vou colar aqui e também tem uma correção de cor. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Com e sem. Também um contrastinho. Espero que dê para perceber aí e tal. Agora, eu já vou pegar da terceira câmera aqui, ó. Já vou copiar e já vou colar aqui também, que é o mesmo esqueminha também com uma correçãozinha de exposição, né? Então, ó. Tem essa que ficou um pouquinho mais clara que talvez essa câmera ficou mais escura. Mas depois a gente vai fazer ajustes finais disso e vocês vão entender como que eu faço todo esse processo. Agora, essa câmera também ficou um pouco mais estourada. Então, eu copio aqui e já colo aqui a da laranja. Aí, pronto. Já chegou na cor que eu queria. E depois a roxinha. Colo aqui. Pasto. Vamos lá só ver o que aconteceu aqui. Vamos ver com e sem, ó. Beleza. Ó, essas pensadinhas aqui do computador. Nada mais é que eu estou gravando com o Kicktime e o Kicktime não é a melhor opção para você gravar a tela. Ele acaba sugando bastante da máquina. E como eu estava sem tempo aqui, eu falei, eu vou usar esse daqui mesmo. Espero que dê tudo certo. Então, se você está assistindo esse vídeo, é porque deu certo esse rolê. E vou colar também essa daqui, ó. Essas duas cenas aqui, ó. Eu acabei dando um zoomzinho bem suave, ó. 109. Para cortar um pouquinho que estava aparecendo algumas coisas que eu não gostei. E essa daqui, essa câmera aqui, eu coloquei um pouquinho de inclinação também, ó. Está vendo? Ó. Ela ficou um pouquinho torta no tripé ali. Então, eu já fiz essa pequena correçãozinha de inclinação. Então, a base de cores já está aqui, tá? E essa daqui é a base de color grade que eu coloquei por cima. Que tem LUTs e tal. Para finalização de cor. Como eu já fiz de um, eu só estou replicando aqui. O que eu fiz aqui de LUTs? Coloquei um Vision 6 com 56%. Tem um pouco de... Abrindo um pouco os médios aqui. Não mexi na claridade. E tem um pouquinho de rios de saturação e que eu tirei um pouquinho do laranja para não ficar tão saturado, tá? Então, basicamente, esse vai ser a cor final do projeto. E eu vou deixar essa barrinha aqui de zoom que eu também vou explicar depois no final por que eu estou utilizando ela. Vocês vão entender. E é um gatinho bacana para você aplicar nos seus trabalhos. então, logo que eu já tenho as mesmas cores das mesmas câmeras na mesma sequência eu vou começar aqui o meu processo de edição, tá? E como que eu faço? É bem simples. As três primeiras câmeras aqui são câmeras que ficaram na mão. Então, a gente fez toda a operação ali na mão. Então, logo tem... Vai ter cena boa e vai ter cena ruim. E a gente acabou mexendo. Então, eu vou só tirar esses erros de uma forma mais grotesca aqui sem assistir mesmo só fazendo o corte desses erros porque eu preciso às vezes desses ataques dependendo da virada que eu vou fazer. Então, é interessante. Então, começando aqui, ó. Essa aqui é uma cena boa. Então, já escondo essa parte aqui. Eu vou pegar só dessa primeira câmera, tá? Então, eu não estou pensando em música não estou pensando em nada. Vou até mutar aqui a música porque aqui na verdade eu só preciso mesmo cortar os erros, tá? Então, assim, ó. Balançou demais. Eu posso tirar ó, voltei isso aqui e eu vou fazer aqui de uma forma bem rápida mesmo, ó. Dependendo do balanço até passa. É, esses... Esses balanços de um... De um assunto pra outro eu gosto bastante. Então, eu vou manter... Eu deixo sempre uma pontinha aqui que dependendo da edição aí eu vou manter, tá? Então, vejo aqui, ó. Beleza. Aqui tá tranquilo. Ó, outro ataque aqui. Então, só... Separa aqui só pra eu saber que tem um ataquezinho e tá rolando, ó. Até aqui. Beleza. Eu venho pro segundo. Ok. Aqui tem uma bateria. Ó, tá bom. Mais um ataque. Então, tô só... Só mesmo que... Apagando o que é ruim dessas tomadas, assim, e separando quando tem um ataquezinho. Eu chamo de ataque esse movimento aí de câmera pra ficar mais orgânico o vídeo. Como... É... Não tinha grua, não tinha nenhum tipo desses... É... Gimbal. A gente fez câmeras na mão e câmeras no tripé. Então, é legal ter esse orgânico aqui. Eu acho bonito, tá? Tem uma virada. Já tem mais um outro ataque aqui. Ó, rolando aí. Então, faço bem rapidinho mesmo aqui. Não tem nada a ver com o resultado final, mas é só pra gente saber o que a gente vai poder usar ou não. Talvez até... Vou adiantar isso na edição, né? Pra vocês não perderem tempo assistindo, mas só pra entender o processo. E aí finaliza a música. Beleza. Então, essa primeira câmera já estamos cortada, né? Belezinha. Eu vou selecionar tudo e vou mutar elas, né? Deixo elas ali. Mas elas não vão aparecer. Estão invisíveis. Então, vamos pra segunda câmera que também foi na mão. E aqui a gente começa. Tem uma cena boa. Eu vou mantendo aqui até onde tiver um balanço muito grave. Ó. Não gostei disso aqui. Já vou cortar isso aqui e já venho pra cá. Foi só um ajuste de ângulo. Venho passando aqui. Então, uma outra dica pensando em captação, né? O ideal é você já realmente dirigir o que realmente você precisa de cada câmera. Então, eu deixei à vontade lá pra eles filmarem. Mas cada um respeitando ali a sua região pra não sobrepor a outras câmeras e também pra não ficar sem cena, né? Então, se você acaba mexendo muito, você acaba ficando depois sem cena no final. Então, essa daqui é ó. É uma câmera que tá rolando. Essa eu já vou até corrigir aqui que ficou um pouco mais escura. Então, a gente vem aqui no contrastinho e abre ela um pouquinho. Só um ajustinho final. Então, tá rolando. Parte aqui, ó. Enquanto tem cena, a gente mantém. Esse lance de você passar o mouse mais rápido também aqui por cima é interessante porque você acaba já conferindo o balanço da mão assim. Fica mais nítido, né? Você tá vendo em speed aqui praticamente, ó. Então, aqui funciona. Esse aqui eu já corto e já venho pra cá, ó. Maravilha! Então, a terceira câmera a gente já decupou também. E aí, a gente tem a quarta câmera que, como tava no tripé, a gente tem cena o tempo todo, né? Então, não tenho o que cortar. Essa câmera aqui também não tenho o que cortar porque ela ficou fixa. E essa aqui também do baterista também não precisa cortar nada porque já também ficou fixa, tá? Então, tiro isso daqui. Tiro, habilito todas as câmeras. Vou habilitar o áudio agora. Esse áudio aqui é da pré-produção. Eu tenho o áudio que eu já vou até substituir que é o áudio com a bateria, o baixo e os teclados certos que foi o áudio gravado mas o áudio ainda não está pronto, né? Ele vai pra mix, vai pra master e depois que estiver finalizado ele vem pra cá e a gente substitui pelo áudio finalizado, né? O áudio produzido. Então, esse daqui é o áudio de gravação só pra gente ter uma guia mesmo. Então, essa música é a música Probleminha. Então, eu vou pegar aqui, ó. Probleminha. Venho pra cá, coloco aqui. Eu já vou substituir o áudio porque a gente já usa o áudio com a bateria certa, né? Ó. Cinco áudio aqui na unha, rapidão. Um pouquinho pra cá. Não sei nem dar zoom. Dá um zoomzinho só pra confirmar aqui. Dá um play. Tá um pouquinho só. Um pouquinho só fora. Já era. Apago o primeiro áudio. Mantenho. Beleza. Essa cena é... Olha só, já passou um erro aqui. Eu não lembro se eu cortei isso aqui. Mas, enfim. Beleza. Tranquilo. Só isso aí. Então, já diminuo de novo. aqui eu tô trabalhando com a visualização de... Só apenas de áudio. O zoom eu vou ajustando conforme eu vou cortando. E aqui tá no mínimo. Tem uma opção pra você trabalhar com menorzinho, né? Mas aqui como a gente tá numa tela grande acho que é mais fácil pra gente cortar certo, tá? Feito isso, tá? Então, agora a gente começa realmente o processo de edição, tá? Então, processo de edição nada mais é do que você trabalhar com as imagens que você tem ali, né? Com os cortes que você tem na qual dê sentido na qual valoriza o instrumento que tá sendo ali destacado no arranjo e também você também e também você fazer algo que fique agradável pra quem tá assistindo que não fique muito repetitivo close, close, close então você coloca uma cena aberta vai pra um detalhe do instrumento vai pro cantor vai pro outro ângulo e vem trabalhando em cima disso, tá? Então a gente só vai descobrir qual que é a primeira cena que a gente vai começar aqui Então, eu acho essa cena tá legal vamos ver essa de frente aqui Deixa eu ver se eu já começo com o cantor ou não Nossa, a gente vai começar com o violão ali que é o começo da música mesmo que eu acho que seria essa cena Então, já descobri qual é a cena que eu vou começar já escondo aqui um pouquinho ó essa é a cena e como eu não vou precisar mais nada embaixo eu já vou começar com um fade, tá? Então eu já vou diminuir o que eu não vou usar eu corto esse comecinho da música aqui que a gente não precisa disso a cena de baixo aqui eu vou mutar ela e aqui essa cena eu já vou fazer um corte que eu vou começar com um fadezinho shift T aqui ó acessando a shift opa, não separa aqui senão ele junta as camadas shift T tira essa cena e deixa um fadezinho pra começar a música pode ser que eu mude depois é só só o começo do corte né vamos lá ó esse paparapapá já pode começar com o cantor mesmo vamos lá só pra ver corta pra cá e venha essa cena a cena do a cena lateral lá que a gente tava falando vamos lá ó só pra ver um pouquinho antes então deixa aparecer um pouquinho antes se eu quero no papará já apareceu e aí um detalhe se você não é músico talvez você vai sofrer um pouquinho mas quando a gente é músico a gente tem uma afinidade melhor com o tempo da música né então se você entender a música aqui ó a música divida por tempo né tem o tudo o lance lá de metrônomo então a música um dois três quatro um dois três quatro um dois três quatro então ela já tem é esse o lance que define a batida dela do tempo dela então você pode sempre usar isso ao seu favor mas você não pode manter isso mecânico porque senão você acostuma com ah beleza quatro tempos a gente corta quatro tempos a gente corta então às vezes você tem que fazer um algo um pouquinho diferente ali pra não pra quem tá assistindo não ser uma coisa assim automática tá então isso é legal fazer vamos lá três quatro comecei com a cena aberta aí eu já venho pra essa cena aqui que é o close aqui ó ó que tá fazendo violão com e aí e aí aqui ó então não sei ter uma mudança de foco aqui ó vou cortar antes do foco aqui ó ó essa cena eu já não preciso mais então o lance então o lance aqui que eu tô fazendo tô sentindo a música então quem tá destacando tem primeira e segunda voz violão fazendo introdução e eu vou fazendo de um jeito que o que tá pra trás já tá teoricamente pronto tá beleza ó ó tem uma cena aqui ó de close que já entra na minha câmera ali ó corta um pouquinho aqui talvez eu ó pra não ficar repetido eu vim com essa câmera vim pra essa e abro pro violão de novo não tira essa cena aqui não bateu muito o singe ali volto pra essa aqui essa tá legal ó e tava aqui eu já vou pro close de novo tá ó vamos lá entender tava aqui um pouquinho antes aqui ó pra não ficar muito isso ó ó ó legal essa vibe ó os próprios cortes que a gente fez ali os pré-cortes ali ó ele já define muita coisa no clipe também ó beleza tira o violão de novo pra não voltar pra mesma cena deixa eu ver o que que tem aqui ó vamos pegar a cena aberta aqui é legal ter um isso rolou um violãozinho aqui ó plano aberto fecha aí você chegou ó entra a banda então o que que a gente faz vamos mostrar a banda aqui não precisa aqui não precisa talvez ó vamos entrar com a cena da da batera é uma ceninha que eu tô usando bem pouco mesmo mas é legal tem um um quebra bastante aqui ó aí você chegou tá aqui pode pode manter o batera chegou tô nele de costa já tenho ele de frente baixão aparecendo essa cena não focou deixa meu probleminha então mantém aqui no baixo vou voltar pra bateria isso vai ser problema ó esse tom ataque vamos pra bateria então ó abre aqui ou ou podia ser a cena aberta também aqui ó pra aparecer todo mundo né vamos ver como é que fica aqui ó talvez eu vou manter um pouquinho como o baixo tá meio parado aqui ó deixa eu vou a bateria aparecer pode deixar ele no tom ó meu probleminha é a cena aberta então é essa aqui ó bom aí estamos com cena aberta a gente abre aqui e eu vou respeitar um pouquinho mais ela bom um closezinha já apareceu baixo vamos sair do baixo um pouquinho ó o teclado ele não apareceu ainda vamos tô só vendo essa cena não gostei a gente pode tirar tudo dessa cena aqui bom deixa eu já o teclado tá legal essa cena aqui vamos lá você sabe que eu tô na turma então pra que esperar eu tô perdendo a linha meu probleminha o baixo vamos 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 ver o como que ó vamos voltar é vou deixar aberta e volto pro close bem fechadinha bem fechadinha nele vamos lá ó tá legal essa cena tipo a mudança de foco ó tá nele ó a cena bem 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 feita ó meu probleminha um pouquinho antes aqui ó meu probleminha você ganhou meu coração já tem a chave da minha cruze vamos lá você ganhou meu coração já tem a chave da minha casa agora virou o tema da minha canção é meu probleminha ó a gente pode começar com esse ataque de batera e eu já vou pra cena da batera mesmo que é uma ceninha que eu tô usando mesmo só de apoio é a câmera que a gente não ia usar e acabou usando já entra no um violãozinho aqui relax baixinho volta pro cantor né se não fica só no instrumento baixo de novo não precisa vamos ver aqui a segunda cena tá legal essa cena aqui deixa um pouco mais essa cena então gente vai sentindo o fluxo aí da música aí um outro detalhe também que a gente tem que prestar atenção além né do lance dos cortes de ter o feeling ali de ficar legal a gente tem que se preocupar também com o sincronismo da voz né como foi dublado sempre vai ter um alguma coisinha aí que não vai bater né quando tô mais adiantado então a gente aproveita os cortes pra esconder essas falhas tá legal a cena da batera aqui ó deixa ela um pouquinho mais pra cá depois a gente vai ajeitar essa cena não não chegou no tempo que eu precisava tá muito bonita essa essa imagem é a imagem da 5C gente a câmera 5C ela é de outro mundo uma imagem linda já tem batera bastante então baixo também tem bastante vamos pra cena aberta aqui um pouquinho mostrar a banda toda ó tem uma mudança de eu acho que compensa aí na bateria tem um ataque legal vai já corta pra batera aqui ó ó ó esse que muda de tom a gente o e aqui ó bem e aí já entra no papará deixa eu ver o que será essa boa boa essa cena tá legal ó só a gente fez esse ataque ó acho que dá pra até antes da bateria aqui ó ó tá vendo esses movimentos né na hora de gravar estranho mas é legal esses ataques ó ele dá uma continuidade faz uma transiçãozinha e agora tá bom aqui baixo de novo não já apareceu bastante essa cena também a gente já usou vamos ver essa aqui ó aí você chegou mudando todo ó aí você chegou mudando todo ó tem um ataque aqui ó mudando a gente pode usar toda vez que tiver um ataque a gente pode aproveitar esse ataque a nosso favor né ó ó o baixão tá segurando aí ó quase um slapinho aí pra nós então vamos lá ela tem uma brincadeira do piano também será que tem cena do piano aqui ela não tava focada já passou aqui ó então esquece a cena do piano eu vou pra cena aberta um pouco porque a gente usou pouco tá bateria tá já aumentou a pegada da música baixo já tem bastante baixo parece ter um solo agora né isso vai ser problema meu probleminha não vai ser problema que cena que é tá aqui só pra saber isso vai ser problema meu problema meu problema ó desenho do baixo bonito aqui ó meu problema só pra valorizar e já volta pro meu probleminha cena de frente aqui ó e isso vamos ser de baixo agora no probleminha deixa aqui ó sei que você tá na minha na aberta ou tira vamos 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 tem bastante baixa essa música hein o que que é o que que é essa cena aqui aqui tá ajeitando o teclado vou pra bateria acho que eu acho legal de vez em quando quebrar com a bateria sabe que eu tô na tua vamos pra bateria e aí vem pra cá aqui eu aproveito esse ataque e não vou voltar pra cena do baixo óbvio né então tem uma guitarra aqui ó vamos fazer close 12 aqui ó beleza guitarrinha bonita baixo já tem bastante vamos ver pra aberta de novo ó que legal essa ceninha aqui ó opa ó eu fiz um um detalhe aqui não sei se vocês perceberam em vez de eu esconder a cena eu arrastei a cena tomando bastante cuidado com isso você pode perder o sync então eu acabei voltando aqui ó um pouquinho pra cá da bateria beleza deixa eu soltar o tem um ataque de novo tem essa cena no baixo mas tem essa que tá mais detalhada vamos ver o que a gente faz aqui ó eu gosto de baixo não precisa voltar pra mesma cena voltou pro close dele deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver como que tá se respira aqui a gente já pode voltar pra alguma outra cena aqui tá bem close eu vou vou dar uma fuga pra essa cena pra aberta de novo close ó o baixinho tá tá ajudando a gente aqui ó e baixinho tá tá bonito hein deixa eu ver o que que tem de cena de baixo ó não tenho dessa cena porque é beleza deixa tá bonita o desenho a cena mesmo tá aqui olha aqui bonita hein Bill Bill no baixo Bill manda bem pra caramba gosta de baixo vamos lá muito baixo tirar um porco uma fuga pra aberta aqui deixar assim ó mais suave bateria ataque de batera a gente vai pra batera vou pra última cena aqui talvez até um pouquinho antes vamos ver o que que a gente acha aqui ó lá tem um pá aqui na frente ó um pouquinho antes que aqui tá bem balançado mas ó o prato aqui pra gente ver se fica bom ó essa cena tá bonita que a gente vai tá bom tá bom Tá no baixinho de novo, ó. Talvez eu uso essa daqui, ó. Que eu já termino nessa daqui, ó. E pronto. Pronto. O primeiro corte a gente já fez, é óbvio que a gente vai afinar isso. Então agora eu tô escondendo essas cenas que a gente vai fechar isso no fade mesmo, né. Deixa aqui, posso mutar isso. E essa última finaliza com fade. E a música termina aqui, ok? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai assistir e vai confirmar os cortes. Vamos ver se é isso mesmo, se tá sobrando, se tá faltando, se tem muito corte. E vamos ver que rolê que tá isso. Eita, fechou aqui, ó. Vamos lá. Escutando. Ó, tá muito previsível. Já vou diminuir esse fade e vou deixar ele aparecer no segundo. Deixar a música primeiro e depois aparecer. Beleza? Beleza? Isso aqui a gente tá muito... Deixa eu ver mais aqui. Ah, essa aqui é aquela cena que a gente escondeu. Então deixa eu tirar um pouco essa aqui. Ó, o pano. Isso, ó. Gostei disso, ó. Um pouquinho antes aqui, ó. Um pouquinho pra cá. Boa. Tira também um pouquinho antes aqui. Tira também um pouquinho antes aqui. E aí Só queria sair Sem hora pra voltar Sem ter que me explicar A noite não tem fim Aí você chegou aí você chegou mudando todo esquema nem sei o que pensar isso vai ser problema meu problema é minha eu sei que você tá na minha você sabe que eu tô na turma então pra que esperar eu tô perdendo a linha meu pouquinho antes aqui ó meu problema você ganhou meu coração já tem a chave da minha casa agora virou o tema da minha canção é meu problema eu sei que você tá na minha você sabe que eu tô na turma então aqui esperar eu tô perdendo a linha meu problema é minha você ganhou meu coração tira um pouquinho menor essa aqui acho que é um pouquinho menor essa cena você ganhou meu coração já tem a chave da minha casa agora virou o tema da minha canção é ó aqui tem mais uma bateria né vamos valorizar a bateria também né tem um baixo aqui também é que legal vamos deixar um como é ataque vou deixar um um pouquinho da bateria e e o desenho do baixo aqui ó um pouquinho antes da bateria porque aí aparece eu o começo do que eu vou deixar um ataque né ó o tema da minha canção é o bom a gente pega aqui ó a minha casa agora virou o tema da minha canção é o pão a gente já sai dele ó eu não tenho essa cena então para parar então isso eu abro um pó já mudei a mão com esse parte ó o setaque foi legal um pouquinho antes aqui um pouquinho depois tá bom boa e aí você chegou mudando toda a esquema eu quero só um pouquinho antes aqui eu tô dando todo tá legal esse ataque mas um pouquinho menos ó ó pegou baixinho um pouquinho depois perdeu o foco ó tá bom tira um pouquinho antes esse ataque aqui já não encaixa um pouquinho antes também não gostei disso aqui um pouquinho antes eita então o pão o pão a gente tira então o pão o pão a gente tira então pra que esperar eu tô perdendo a linha meu probleminha você ganhou meu coração já tem um pouquinho depois de ver um pouquinho depois aqui ó antes de olhar para o lado a gente corta aqui também ó o pão a gente tem que esperar eu tô perdendo a linha meu probleminha você ganhou meu coração já tem a chave da minha casa agora virou o tema da minha ó voltou para mim essa cena aqui eu vou tirar foi pequeno um pouquinho depois da cena tá bonita já tem a chave da minha casa agora virou o tema da minha canção o ué deixa aparecer o ué aqui de novo boa deixa eu ver se ainda rola um ó o ataquezinho da bateria que a gente fez um pouquinho antes aqui ó viradinha né um pouquinho antes aqui ó não tá bom depois então pode cortar aqui ó já demoramos pra cortar bom corta aqui multa aqui e trago trago fade pra cá tá um pouco antes hein e vem pra cá deixa eu ver e aí morreu maravilha então os cortes são ajustados né já tá pré-editado aqui tá bonito e o que que é essa barrinha vermelha aqui ó esse daqui nada mais é que uma camada de ajuste né um layer de ajuste e eu coloquei um zoom né coloquei um keyframe de 100 ó vamos filtrar ele aqui ó só pra gente entender no comecinho é 100 que é o começo do dela e no próximo keyframe mais ou menos aí ó de 3 e 20 sei lá tem até uns 20 segundos de cena eu coloquei isso daqui como um zoom ó de 120 tá então aqui é um zoom digital ele aproxima então tudo que tá embaixo dessa barra vai aproximar então todas as cenas que estão no tripé eu tô colocando esse zoomzinho pra cena não ficar parada pra ficar um pouco mais dinâmico eu poderia usar dessa forma poderia colocar um outro efeito que eu tenho aqui que ele simula um hand né simula uma câmera na mão e mas como eu já tenho câmera na mão ia ficar muito câmera na mão então é legal ter essa quebrinha então todas as cenas que são paradas aqui eu vou colocar esse zoomzinho aqui pra dar uma dinâmica no vídeo ó essa câmera na mão câmera na mão essa é a câmera parada tá vendo o que a gente vai pegar a gente vai copiar ó eu vou colar aqui pra gente aplicar então o que tá embaixo ó vou colocar daqui até aqui então aqui ó ó o zoomzinho ó é bem suave bem sutil se você não prestar atenção você nem vê essa cena aqui também posso pôr então então um zoomzinho assim bem tranquilinho nada agressivo né como já tem câmera na mão já tá agressivo ó então todas as ceninhas que que tá assim eu poderia fazer um com zoom in zoom out enfim mas eu acho legal essa esse zoomzinho acho que dá uma dinâmica no vídeo bacana ó vamos lá onde tem mais cena essa cena tá parada então colocamos um zoomzinho aqui suave beleza beleza é sutil ó você consegue perceber se você prestar atenção na luz ali ó ó a luz aproximando ó é só um detalhezinho aí na bateria também é cena parada então a gente coloca aqui ó você chegou mudando todo esquema beleza beleza meu probleminha tem aqui um zoomzinho também meu probleminha eu sei que você tá na minha corti um pouquinho antes aqui ó eu sei que você tá na minha você sabe que eu tô na turma então pra que esperar aqui também cabe ó nessa cena também ó a laranja é a é no tripé ajuda aí ajuda aí olha aí ó o faro cut eita será que deu merda não foi e aqui posso pôr também tá não preciso me preocupar eu podia ter até mantendo ó na bateria aqui também tem todas as ceninhas que eu vou que eu tá no tripé eu tô colocando essa essa quebrinha pra não ficar cena estática tá então vamos lá ó mais uma cena estática que eu coloco aqui um pouquinho antes aqui você ganhou meu coração já tem a chave da minha casa agora virou o tema da minha canção é é tem umas cenas que estão tão bem rapidinhas que nem compensa colocar essa aqui eu vou manter só pra ver o resultado vamos ver o que acontece aqui ó tá aproximando tá aproximando é funciona também bom bom e aqui também bom e aqui também e põe aqui também e põe aqui também eu vou abrir deixar nas três também de novo aqui ó beleza mais uma ceninha aqui ó com zoom um pouquinho mais mais uma ceninha com zoom aqui ó um pouquinho mais vou pôr nas duas aqui de novo olha o file vamos lá pode girar daqui ó aqui um pouquinho antes ó você sabe que eu tô na tua então pra que esperar eu tô perdendo a linha e aqui também o que também a casa agora virou o tema da minha canção é a bateria também um teclado aqui eu vou pôr também apesar de estar a câmera na mão mas tá bem estável vamos ver como é que fica bom e para finalizar mesmo agora a gente vai corrigir as exposições como teve algumas regulagens no meio da música e teve cenas aí que tinha mais luz ou tinha menos luz né cada música foi de um jeito eu vou só dar uma corrigida por cima aqui ó um pouquinho mais estouradinho aí vou passar aqui ó por cima todas as cenas que eu vi que estão muito escurinho eu vou dar uma clareada aqui ó é muito diferente uma da outra parece ficou muito estouradinho um pouquinho menos mais aí essa tá um pouquinho estourada vai fazer um ajuste no olho mesmo aqui ó e já dá para perceber qual que tá mais estourada não é importante é tipo a emenda ter a mesma tonalidade tá vendo ó então tá tá bem o tom de pele tá bom bem e tá tudo bem entendeu vamos lá baixa legal e essa também tá bom sai light tá bom e tá rolando um ajustezinho fino né só para a gente confirmar aí aqui ó essa aqui a bateria já dá para uma abrir um pouquinho aqui a beleza beleza essa cena já tá faltando um branco aqui ó E aí essa também ó essa cena tá com menos contraste que aquela então vou dar uma contrastadinha só para fazer o leque aqui ó importante a emenda bater né a cena anterior combinar com a próxima cena então aí você trabalha aí com a mesma essa cena da bateria dá para abrir um pouquinho e aí essa também eu tô achando que tá muito fechada aí essa cena da luz vermelha no batera também não tá muito legal beleza 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 foi foi essa aqui pode abrir um pouco e isso são só os e isso são só os highlights né beleza 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 e o batera também dá uma valorizadinha ali e isso essa cena também ó e um pouquinho os highlights e e essa também talvez na na a a regulagem da câmera na cena anterior talvez não tava um pouco mais clara né e aí como eu copiei e colei e não com não conferir antes de fazer então agora a gente tem que fazer um por um se não se eu já tivesse feito isso no começo não precisaria ter esse trabalho aqui mas não é nada que nada que vai nada que vai complicar muito o processo todas as cenas aqui tá meio sub exposta e essa daqui também dá para dar um tapinha e aí 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 essa de novo beleza beleza só para melhorar esse contraste é a mesma cena aqui tá bom aqui também beleza foi essa um pouquinho mais clarinha também aí aí virada tá bom tá bom mas abre um pouquinho um tapinha tapinha não dói né e finaliza com essa não tá bom essa já vai fechar tá melhor ser mais escurinha então vamos conferir então galera vamos ver o que que saiu desse resultado aí vamos dar um play aqui espero que não trave bora eu tava aqui na minha curtindo a minha vida só curtindo meus amigos os olhos embalados a vida que eu sonhei não queria ninguém só queria sair sem hora pra voltar sem ter que me explicar a noite não tem fim aí você chegou mudando todo esquema nem sei o que pensar isso vai ser problema meu problema é minha eu sei que você tá na minha você sabe que eu tô na turma então pra que esperar eu tô perdendo essa cena aqui passou sem a exposição então já dou uma voltada aqui continuemos eu acho que essa também já abri um pouquinho mais só tem a chave da minha casa agora virou o tema da minha canção não é aí você chegou mudando toda esquema eu sei o que pensar eu sei o que pensar isso vai ser problema meu problema é minha eu sei que você tá na minha você sabe que eu tô na tua então pra que esperar eu tô perdendo a linha meu problema é minha você ganhou você ganhou meu coração você ganhou meu coração você ganhou meu coração já tem a chave da minha casa agora virou o tema da minha canção eu sei o que eu tô na tua então pra que esperar eu tô perdendo a linha meu problema é minha você ganhou meu coração já tem a chave da minha casa agora virou o tema da minha canção eu sei o que eu tô na tua então, é assim a forma que eu faço, então, estamos na música 4, ainda tem bastante músicas pela frente, então eu vou me despedir por aqui obrigado por ter assistido mais esse vídeo, se chegou até aqui, obrigado também, né, espero que tenha aprendido alguma coisa aí e se ficou alguma dúvida, se quiser mais vídeos desse estilo, é só deixar aí nos comentários e até o próximo vídeo um grande abraço, valeu! Tchau!